RKA4JL – Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Academy Brasil. Nesta aula, vou apresentar para vocês as flores. A principal função das flores é a produção de sementes para a formação de novas plantas. Então, ela é um órgão de reprodução das plantas. Elas possuem folhas modificadas, geralmente com cores bem chamativas, para atrair seus polinizadores. Aqui, eu separei alguns exemplos de flores, como a alpínea, a cesipililás e asaléias. Reparem que elas são bem coloridas e bem chamativas. Uma das funções importantes das flores é a polinização. E a polinização é o ato de transferir as células reprodutivas masculinas, através dos grãos de pólen, para o receptor feminino de outra flor. Porém, as plantas são seres imóveis. Elas não conseguem transportar o seu próprio pólen. Então, para realizar essa função, existem os agentes polinizadores. Aqui, então, eu listei para vocês os agentes polinizadores mais comuns. O primeiro deles é o vento. O vento carrega os grãos de pólen. E essa ação é chamada de anemofilia. Quando os insetos carregam os grãos de pólen, chamamos de entomofilia. Quando são as aves, chamamos de ornitofilia. E, por fim, quando são os morcegos, chamamos de quiropterofilia. E aqui são as imagens dos agentes polinizadores. A primeira imagem é a abelha, realizando a entomofilia. A segunda, um pássaro, realizando a ornitofilia. E, por último, o morcego, realizando a quiropterofilia. Bom, essa foi uma aula bem curtinha e bem simples. Espero que vocês tenham entendido tudo. E até a próxima!